Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ingrid da Barangiscos e hoje estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês um pouquinho da Barangiscos e as novidades que trouxemos para essa semana. Bom gente, hoje chegou aqui bastante matrizes, algumas já foram embora. Mas a gente ainda tem essas disponíveis para vocês, tá bom? Todas elas já estão em nosso site, então se você se interessou é só ir lá fazer sua compra ou me mandar pelo WhatsApp o mais rápido possível, porque senão pode correr o risco de vender pelo site mesmo, tá bom? Então vamos começar aqui com esse Stardust maravilhoso, super vermelho, gente, que chegou hoje. Olha como esse peixe está vermelho. incrível, muito bonito mesmo, que está saindo por R$520. E temos esse Super Red Melon, com 16 e 17 centímetros também igual o Stardust, que está saindo também por R$520. Para cá a gente tem duas variações, com 15 a 16 centímetros em média, que estão saindo por R$450. E aqui a gente tem dois Pigeon Blood. E aqui a gente tem dois Pigeon Blood, ambos com 16 a 17 centímetros. Estão bem parecidos, ó. Muito bonitos, bem amarelinhos, viu? Estão bem amarelinhos mesmo, que estão saindo por R$490. R$530. Para cá a gente tem esse Blue Diamond, muito bonito, bem redondinho, que está saindo por R$530. E temos esse Pana Blue, que também está incrível, bem redondinho, bem grande, bem bonito mesmo, que também está saindo por R$530. Bom, para cá, a gente recebeu aqui alguns Pigeon Panda, com 7 a 8 centímetros. Tem uns bem estradinhos, ó. Outros mais lisos. Mas bem bonitos mesmo, ó. Um mais bonito que o outro. Que estão saindo por R$160. E temos também dois Ghosts aqui disponíveis, com 6 a 7 centímetros. Saindo por R$110. E dois Red Torquezas. Um aqui, bem estradinho, outro menos estiado. Que estão saindo por R$150. Para cá, a gente tem o Stardust, ó. Bem estradinhos. Com 7 a 8 centímetros. Que estão saindo por R$210. Que estão saindo por R$195. Temos aqui Pigeon Blood, com 6 a 7 centímetros, ó. Estão saindo por R$102. E temos também Pigeon Panda. Também saindo por R$102. Blue Torqueza, com 6 a 7 centímetros, ó. Saindo por R$102. E para cá, a gente tem bastante variação, ó. Uma mais bonita que a outra. Tem umas estriadinhas, outras mais lisas. Fica a seu critério, ó. Que estão de R$130 por R$105. E para cá, a gente tem o Stardust, ó. Com 6 a 7 centímetros. Bem estriadinhos também. Que está saindo por R$170. Para esse lado aqui, a gente já pode dizer que é praticamente Pigeon únicos aqui. Ó. Temos aqui uma unidade de Blue Diamond. Então, entra aqui agora os seus dedos. Ou uma unidade de Blue Diamond bem redondinha, ó. Ai, tchau, tchau, esqueci. Que está saindo por R$170. Temos aqui também um Ghost, ó. Também com 7 a 8 centímetros. Que está saindo por R$170. E deixa eu mostrar para vocês esses outros, enquanto aqueles ali. Sai do cantinho. Bom, Super Red Melon também, com 7 a 8 centímetros. Que está saindo por R$290. Temos aqui um Blue White Diamond. Com 7 a 8 centímetros também. Somente uma unidade. Que está saindo por R$170. E temos também outros dois aqui, ó. Com 6 a 7 centímetros. Peguei a câmera, não quero focar. 6 a 7 centímetros. Saindo por R$110. Rédio White aqui, também uma unidade. Com 7 a 8 centímetros. Está saindo por R$220. E para cá a gente tem Snow White com 6 a 7 centímetros. Que está saindo por R$130. Bom, aqui, ó. Mostrei o Snow, né? Acho que o Snow eu não cheguei a falar dele. Temos o Snow aqui e o Asa Leopard. Ambos também com 7 a 8 centímetros. O White está um pouquinho maior. Mas é pouca coisa. Bom, o Asa Leopard, ele está saindo por R$290. E o Snow White está saindo por R$180. Bom, pessoal. Chegou Rodóstomos aqui, ó. Bem grandinho já. Que estão saindo por R$2. Temos aqui Neum médio. Poucas unidades. Que estão saindo a R$2. E chegou aqui Neum pequeno, ó. Que estão saindo a R$1,50 cada um. Temos aqui Coridoras. Schwartz. Que estão saindo a R$5. E para cá, temos as Coridoras Elegantes. Tem a foto certinha delas em nosso site. Que estão saindo por R$3. Bom, aqui na Baradisco, os nossos peixes são alimentados com as ações da Tropical. Tá bom? Temos todas as ações já disponíveis em nosso site. Então, não deixem de adquirir as suas. São todas elas certinhas com os valores e tamanhos. E daqui a pouco a gente vai colocar aqui nas ferteleiras as novas que chegaram, tá? Que a gente fez novo pedido com a Tropical. Então, vai chegar aqui bastante coisa. Vai chegar o Chatec. Siquem. Então, vai chegar bastante novidade para vocês, tá bom? Bom, pessoal. O vídeo de hoje ficou por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem o like de vocês. E todos os peixes que eu mostrei aqui já estão disponíveis em nosso site. Que é o www.barandiscos.com.br. Me adicione no WhatsApp. Que é o DDD é 11977444355. E lá vocês conseguem ter acesso a todas as novidades. Tá? Assim que a gente recebe. Semana que vem. Provavelmente vai ter vídeo novamente. E até a próxima. Tchauzinho. Tchau. 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 Tchau.